Ok pessoal, então vamos aqui. Quando esse cara enviar aqui, quando esse cara escrever aqui o write-utf para o servidor que ele está autorizado, ou seja, efetuei a minha comunicação, enviei um dado, então eu vou receber o retorno dele. Eu até vou fazer o seguinte pessoal, eu vou pegar e vou ignorar isso aqui. Eu vou ignorar isso aqui tudo. Até vou pegar e vou apagar para a gente usar só o data output stream para a gente não misturar as coisas aqui. Acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Então enviei um dado e agora vou pegar o retorno dele. Então vamos pegar aqui o data input stream para eu pegar o retorno que vai vir lá do servidor. E aí vou botar aqui dados recebidos. Então, ok? Igual a new data input stream. E aqui vou botar então os meus dados recebidos, que na verdade então vai ser o retorno lá do meu servidor, que vai vir através do que pessoal? sempre da comunicação do meu soquete. Sempre, tá pessoal? Então aqui vou dar um get input stream. Aqui. Sempre dele, ok? Enviei para ele, estou recebendo dele. Ou seja, ele que está fazendo essa comunicação. Então, tanto para você enviar, quanto para você receber, sempre através desse soquete, tá ok? Bom, vejo que aqui eu imprimi os dados, tá certo? Lá, vejo que aqui no data, aqui ó, que nós tínhamos aqui, aqui nós usamos o string, pega dado entrada, certo? E aqui a gente usou um read utf, certo? Para a gente pegar esses dados. E adivinha o que nós temos que fazer agora, pessoal? Adivinha? Mesma coisa. Não muda absolutamente nada, certo? A única coisa que eu vou mudar aqui, que vai ser, então aqui, dados recebidos. É só isso que muda. O resto aqui, para mim, é tudo a mesma coisa. Tá ok? Agora, recebendo mensagens vindas do servidor, tá certo? Aqui, então, esse aqui eu vou botar aqui, esse cara aqui, na verdade, então eu vou botar ele aqui embaixo. Ok? Recebendo dados do servidor, e agora eu vou imprimir aqui, então, informação vinda do servidor. Informação do servidor. Ok? E aqui, então, agora eu vou colocar a informação vinda do meu servidor. Certo? Que vai ser o quê? O pega dados de entrada, e aí eu fecho a minha comunicação. Veja que aqui eu não preciso nem ter aquele laço que a gente fez, porque eu não estou usando o objeto InputStream. Ou seja, eu estou pegando direto o dado que o cara escreveu para mim. Então, por isso que, nesse caso, até vou fazer o seguinte, aqui eu também vou ignorar. Eu até vou pegar esse cara aqui, é tudo, e vamos apagar para a gente fazer, assim, diferente. Então, realmente, o exemplo 1 vai estar bem diferente do primeiro exemplo. Assim, vocês estão vendo duas formas de fazerem essa comunicação com o servidor. Tanto com o objeto InputStream, como com Data InputStream e Data OutputStream. Tá ok? Agora, eu vou enviar uma informação para o cliente ler. Certo? Veja que antes o cliente enviou uma informação, o write-utf, e eu, aqui no servidor, lhe peguei essa informação. Certo? Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Exatamente o contrário. Porque o meu cliente, veja que, na verdade, o cliente já está preparado para receber a informação que eu vou estar enviando, certo? Agora, do servidor. Então, até vou pegar e vou copiar isso aqui, ó. Eu vou copiar o Data OutputStream, porque, na verdade, é a mesma coisa. Certo? Então, ou seja, agora eu quero enviar para ele. Então, Data OutputStream aqui. Dados de saída. Agora, do servidor. Então, eu vou botar aqui, então. Agora, eu vou enviar uma informação. Tá certo? Que poderia ser, ok, recebi os dados, vou decolar. Certo? Tchau. Beleza pura. E agora, simplesmente, eu vou dar, vou dizer, então, que essa minha comunicação com esse meu soquete aqui vai ser finalizada. Close. Ok? Beleza pura. Certo? Então, vamos testar isso aqui, se vai funcionar. Beleza. Então, vamos lá. Shift F6 aqui. Tenho aqui o meu servidor. Já vou iniciar o servidor. Aqui, ó. Aguardando a autorização para decolar. Certo? Então, vamos supor que... Deixa eu dar um Shift F6 aqui. Aí, eu tenho aqui o meu cliente. Tá ok? Ah, eu criei esse para digitar algo, né? E acabei nem usando esse Digite Algo. Acabei botando o texto direto lá, mas não tem problema. Olha só, pessoal. Então, veja que eu tenho isso daqui. Esse aqui, vamos supor que isso aqui fosse, então, uma informação que eu preciso. No caso, aqui, aguardando a autorização para decolar. Certo? Dei o cliente, vem aqui, inicia a comunicação. Pá! Enviou. Aí, os dados foram recebidos com sucesso. Olha só, pessoal. A informação vindo do cliente. Avião autorizado para decolar. Tá certo? Aí, o servidor poderia enviar dados e ir dizendo, então, aguardando... Aqui, ó. Enviando dados para o cliente. Tá certo? Que ele fez através do WriteUTF. E já fica esperando a próxima autorização para decolar. Certo? E olha aqui o meu cliente. Comunicação com sucesso. Servidor tal. Recebendo mensagens. Tá ok. Informação do servidor. Recebi os dados. Vou decolar. Certo? Imagina que eu estivesse aqui em vários aviões. Aqui. Vários clientes que fossem os aviões. E um servidor, então, controlando. Tá certo? A partir do momento que o cliente aqui pede a informação, o servidor fica monitorando aqui, enviando os dados. Enfim, fazendo o que quiser, né? Enviando o dado para outro cliente, para outro avião e tudo mais. O que importa, pessoal, é que o meu cliente enviou um dado para cá. Esse cara aqui recebeu a informação. Aqui, ó. Recebi os dados do cliente com sucesso. Tá certo? Que é aqui, ó. Avião autorizado para decolar. Que foi o que o cliente enviou. E ele escreveu, então, aqui. Recebi os dados. Vou decolar. Tchau. Ah, eu quero enviar aquilo que tinha no DIT algo aqui. Vamos botar, então. Já que eu fiz ali, só para não passar em branco. Em vez de enviar esse cara aqui, eu quero que ele envie, então, o que tem dentro do meu JTextField ali, ó. Aliás, JTextField1.getText. Pronto. Vamos enviar o que tinha ali dentro desse cara aqui. Ok? Jogamos esse cara para cá. Servidor, vamos rodar ele também. E agora, vamos pegar os dois aqui. Certo? Então, olha só. Então, opa. Vamos pegar aqui o meu cara aqui. Aqui, então. Vou para o Fandango hoje. Certo? Fandango, aqui no Rio Grande do Sul, é baile, né? Enfim. Beleza. Eu vou enviar esse cara para cá. Olha o que esse cara recebeu aqui, ó. Vou para o Fandango hoje. Tá certo? E outro enviou aqui. Ok, eu recebi os dados. Beleza, pura. Ou seja, pessoal, funcionando já perfeitamente a nossa comunicação aqui, cliente e servidor, usando Sockets. Então, com isso que eu mostrei agora, você já consegue enviar dados para o servidor. Tá certo? Do cliente para o servidor. Enviar dados do servidor para o cliente e ler esses dados. Veja que agora acabou ficando um exemplo bem diferente dos primeiros que eu tinha feito. Porque o primeiro, eu não estava lendo o dado que o outro estava enviando através do writer. Eu estava fazendo aqui um object output stream. Tá certo? Onde eu estava simplesmente imprimindo os dados e eu estava lendo ele através aqui do meu object input stream. Tá certo? É uma outra forma de você fazer isso aqui. Então, na verdade, vocês acabaram vendo duas maneiras de fazer essa comunicação, essa transferência de dados entre cliente e servidor. Tá bom? Show de bola, hein? Um abraço, até mais e tchau.